Música Ampliar o debate para um orçamento participativo no estado do Rio de Janeiro em 2022 com verbas para as políticas públicas voltadas para as mulheres A proposta orçamentária que foi enviada pelo governo do estado para ser votada na Alerje não prevê nenhum recurso para a área A gente vê que há uma distinção muito grande entre a dotação orçamentária para a segurança pública, por exemplo, e para as demais políticas E quando a gente recorta para a política para as mulheres, a gente vê que há um abismo enorme É através do debate com a sociedade organizada que o estado do Rio poderá retomar o crescimento e criar políticas especiais para vários setores Reuniões nas comunidades, região metropolitana e o interior do estado podem ajudar nessa discussão A gente está falando de um estado do Rio de Janeiro com muita diversidade Então acho que a estadualização também nos territórios e a parte da escuta, da participação social É a gente pensar qual é o horizonte da peça orçamentária que é tão fundamental para o povo mas tão afastada do povo que a gente quer Mas ajuda muito, o orçamento deve ser um orçamento participativo E a forma de chegarmos na discussão com nossas comunidades em relação ao orçamento e o que é prioridade no implemento de políticas públicas para o estado é exatamente tendo esse debate, chegando essa cartilha nas nossas comunidades em diferentes segmentos e grupos Com a intenção de democratizar o orçamento, foi lançada a cartilha Orçamento é coisa de mulher Através de duas plenárias realizadas, mais de 120 mulheres participaram do debate O que a gente fez foi criar essa cartilha em diálogo com experiências anteriores que já aconteceram no Brasil do orçamento participativo e garantir o acesso a partir da linguagem, da imagem para as mulheres, para que elas se apropriem dos temas que são inerentes não só para as mulheres porque quando a gente está falando das mulheres a gente está falando da família, do território, da família de modo geral da política de creche, de saúde, de prevenção dos exames de mamografia, por exemplo a gente está falando de uma gama de ações muito ampla Essa cartilha é fundamental para a gente pensar as políticas públicas direcionadas às mulheres Então é para a gente pensar acerca dos conselhos pensarmos acerca do orçamento pensarmos como que o Estado tem direcionado a sua política pública